Um livro que estuda o processo de Christopher Tolkien ao editar O Silmarilho. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o livro Arda Reconstructed, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O livro Arda Reconstructed, The Creation of the Published Silmarillion, foi lançado em 15 de março de 2009 pela Linnith University Press, com 270 páginas. Seu autor, Douglas Charles Kane, é um advogado de direitos civis californiano e ávido fã de Tolkien. Ele foi cofundador do site thehalloffire.net, e publica online sob o nome Vorone the Faithful. Como advogado, ele também costumava relatar as batalhas legais entre a família Tolkien e a New Line Cinema. Em Arda Reconstruída, a criação do Silmarillion publicado, Douglas C. Kane revela uma tapeçaria tecida por Christopher Tolkien a partir de diferentes partes do trabalho de seu pai, que muitas vezes é bastante incompreensível, com inserções que inicialmente pareciam ter sido invenções editoriais, mas que mostraram ter vindo de alguma porção remota do vasto corpo de trabalho de Tolkien. Ele demonstra como o material que foi escrito ao longo de mais de 30 anos foi mesclado para criar um texto único e coerente. Kane também faz uma avaliação franca do material omitido por Christopher Tolkien, e, nos dois casos, o que teria sido inventado, entre aspas, por ele, e como essas omissões e inserções podem ter distorcido, entre aspas, a visão de seu pai sobre o que ele considerava ser seu trabalho mais importante. É realmente um retrato fascinante de uma colaboração única que alcançou o além-túmulo. Em A História da Terra-média, Christopher Tolkien documenta em detalhes surpreendentes o desenvolvimento do trabalho de seu pai que se tornaria o Silmarillion. No entanto, salvo uma dica aqui e ali, ele não mostra o passo final. Sua criação real, vários anos após a morte do pai, da obra publicada, com a assistência de Guy Gavriel Kay. Como Christopher aponta no prefácio de A Guerra das Joias, o segundo dos dois volumes de A História, que cobre o Quenta Silmarillion tardio, os materiais de origem que ele usou nessa tarefa ficaram em grande parte disponíveis, e, abre aspas, com eles, torna-se possível uma crítica ao Silmarillion construído. Não vou entrar nessa questão. Fecha aspas. O objetivo de Are The Reconstructed é justamente entrar nessa questão. Kane documenta as mudanças, omissões e adições que foram feitas ao trabalho de Tolkien por Christopher Tolkien, com a ajuda de Guy Kay, na preparação do Silmarillion para a publicação. Traça como os materiais de origem dispares foram usados para criar o que é, em essência, uma obra composta. Ele compara o texto publicado com os textos-fonte contidos nos volumes de A História da Terra-média, assim como outras obras como Contos Inacabados e Os Filhos de Huri, e até, em um caso, As Cartas de Tolkien. Com isso, Kane identifica padrões de grandes e pequenas alterações feitas nesses materiais de origem que resultam na reconstrução do texto final. Ele também cita os trabalhos de alguns dos mais importantes estudiosos de Tolkien. Tom Sheep, Verley Flieger, Christina Scholl, Wayne Hammond, Charles Snowde e David Bretman. Tudo isso é uma tentativa de entender e explicar por que essas mudanças podem ter sido feitas. Vale dizer que Christopher Tolkien chegou a se manifestar sobre a tentativa de Kane de analisar, tijolo a tijolo, a construção do Silmarillion apenas com o que foi publicado em A História da Terra-média. Para Christopher, na verdade, somente o A História não é suficiente para determinar quais alterações foram feitas com alguma autoridade manuscrita e quais não foram. Mas uma análise investigativa completa da construção do Silmarillion publicado exigiria o exame de todo o corpo de manuscritos originais, o que seria uma tarefa vasta. Complementando o texto de Arda Reconstructed, há 25 tabelas detalhadas. A primeira tabela fornece as datas em que cada um dos textos originais que foram usados na criação do Silmarillion publicado foram escritos. A última tabela fornece as diferentes versões de nomes de pessoas, lugares e coisas que foram usadas nos textos de origem. No meio, as outras 23 tabelas traçam, parágrafo por parágrafo, o material de origem usado para criar os textos publicados, mostrando tanto a fonte primária de cada parágrafo quanto as fontes secundárias usadas para mesclar o material nas fontes primárias de cada parágrafo. Essas tabelas fornecem um recurso importante para qualquer pessoa interessada em rastrear em detalhes como o Silmarillion publicado foi criado. Visualmente, não há muitos detalhes a serem falados sobre o livro. Ele é paperback, com a capa mole, as páginas são meio amareladas, e possui algumas poucas ilustrações, como essa aqui, que é a mesma que está na capa, mas nada muito atrativo visualmente, até porque as imagens são preto e branco. Os capítulos exploram o Silmarillion desde o começo. Aí lá no Lindalee, o Quenta Silmarillion, e vai capítulo a capítulo na análise. Ele passa por todo o Silmarillion, chegando até a queda de Númenor e também dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Além das tabelas que eu já mostrei a vocês, no final do livro ele tem as notas de cada capítulo, o que não é muito bom para quem está lendo, porque tem que ficar indo ao final do livro para ver o que está lá nas notas. E ele finaliza então com um índice remissivo, com todas as palavras e as páginas onde elas foram citadas. Esse livro, sem sombra de dúvidas, é um recurso para se tentar entender o processo de criação que Christopher usou para fazer o Silmarillion publicado. Comparações entre as diversas fontes, omissões, porque ele tomou certas decisões. Muito disso é comentado em Arda Reconstructed. As críticas que Kane eventualmente faça a Christopher, de forma alguma tem a intenção de desmerecer ou diminuir o trabalho que o filho de Tolkien fez ao editar essa obra. Afinal de contas, após a morte de J.R.R.T., somente ele poderia ter feito o que fez. Da mesma forma, não necessariamente todas as críticas feitas a Christopher têm procedência. Esse livro é um tanto controverso, já que, como o próprio Christopher disse, não teria como entender todo o processo de formação do Silmarillion publicado apenas com a história da Terra-média. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa resenha tenha despertado em vocês o interesse por esse livro. Sobre previsão de lançamento em português, infelizmente não há nenhuma. Quem sabe, se vocês colocarem muitos comentários aqui embaixo pedindo, as editoras não se interesse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho